E aí pessoal, tudo certo com vocês? Um videozinho diferente aqui mostrando um carro pra vocês Não é, esse V8 aí não é do que eu vou mostrar pra vocês realmente Vocês já viram na miniatura, vocês já podem ter uma ideia Tô aqui em Las Vegas pra cobrir o Sema Show Tô andando com o Tesla, que eu já mostrei pra vocês ali que eu aluguei Mostrei em detalhes o Tesla E eu tô aqui na Rivian, vim fazer um test drive aqui na Rivian SUV R1TS, se eu não me engano, no modelo dela Vou mostrar pra vocês alguns detalhes ali E eu vou falar pra vocês que eu tô apaixonado por esse carro Mas a gente sabe as nossas realidades e no Brasil eu não sei se existe alguma Eu já vi vídeo da picape, que eu vou mostrar depois pra vocês também Mas da SUV ainda não Então vou dar uma volta nela e depois eu mostro uns detalhes aí pra vocês Vou mostrar pra vocês esse carro que eu fiz no test drive aqui É um Rivian Tem a versão picape, que eu vou mostrar depois ali pra vocês Mas tem essa versão aqui, que é a versão SUV Olha, que nem vocês viram antes, eu andei no Tesla Esse aqui, mais forte E logicamente muito mais espaço, né? Eu tô achando muito bonito Vocês podem ver que ele tá rebaixado aqui Mas ele tem vários modos de altura da suspensão também Verde metálico especial Diferente do Tesla Que tem porta de carregamento na parte de trás Esse aqui é na frente Daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês Mas eu queria mostrar essa frente pra vocês aí, que é bem diferente Olha só que legal Aqui a gente tá abrindo o porta-malas do dianteiro Só pra mostrar o tamanho do porta-malas que ele tem na frente Aqui ainda tem um fundo falso Que dá pra levantar essa parte Tem um imãzinho pra segurar ali Esse carro todo é muito bem pensado Questão de espaço, de aproveitamento E da mesma forma que ele abre no controle Ele também desce depois Isso aqui é um carro que não só aparece que é pra uso off-road Ele realmente é pra uso off-road Então ele tem motor nas quatro rodas O motor independente ali que ele usa Fechamento elétrico, né? Aqui ele tá usando um aro 20 Com um pneu fora de estrada Olha só que legal E todas aquelas questões Sensor de estacionamento Câmera 360 Tudo que é coisa Aqui a porta de carregamento Perfil lateral aqui do carro Muito bonito, olha só Antes de entrar ali Eu vou mostrar a parte de trás ali pra vocês Na parte traseira Tampa traseira também com abertura elétrica, né? Como se é de se imaginar Ele tem aqui uma terceira linha de bancos Na parte traseira Então, além da linha lá da frente A normal tem mais essa linha pra trás Depois eu vou mostrar ali pra vocês O espaço interno é muito bom E aqui na parte de trás Tem espaço aqui embaixo pro Estepe, né? Que dá pra botar E tem essa parte aqui da tampa Que dá pra descer ela Dá pra sentar aqui Eu tava falando com a moça ali Que fez o test drive conosco Ela disse que aguenta até Em torno de 250 quilos de peso Nessa parte traseira Tem um trilho aqui, ó Que dá pra mover pra lá e pra cá Pra prender coisas aqui nessa parte Olha o espaço aqui E mais um espaço lá embaixo É bastante espaço realmente Uma coisa interessante Ele tem um compressor de ar integrado no carro Então, questão de trilha Precisa baixar a pressão de pneu Pra passar em algum atoleiro Alguma coisa Depois disso Dá pra ligar aqui o compressor de ar E recalibrar os pneus Se for o caso Usar pra fazer limpeza Passar um ar Alguma coisa É bem interessante Parte aqui pra rebater os bancos Apertei aqui Desceu o banco lá da frente Tem uma tomada aqui também Na parte de trás Tampinha pra cobrir tudo O acabamento Dá uma olhada no acabamento que tem Show Daqui da parte de trás Fica bom da gente ver o teto de vidro Que vem até aqui atrás, ó É dividido Show de bola Vou fechar aqui pra mostrar pra vocês Soft close Deixa eu mostrar aqui a parte de trás primeiro A questão da maçaneta Do mesmo jeito que o do Tesla Tem uma maçaneta um pouco diferente Esse aqui também tem, né? Aqui eu tinha reclinado o banco E já dá pra gente ver aqui, ó A parte traseira Logicamente não é um espaço muito grande Para as pernas Né? Como todos os carros Que tem a terceira linha do banco É difícil ter um espaço grande Mas o banco aqui Ele tem a opção de reclinar Pra trás Colocar pra frente Olha o acabamento do banco aí Ainda aqui na parte de trás Parte do ar-condicionado Tela touchscreen Com saída Individual aqui Porta USB Porta treco aqui Que legal Olha o acabamento do banco Nessa parte de cima do banco Também tem uma porta USB Olha o acabamento da porta Ela tá mostrando uma questão aqui Que tem aqui esses elásticos, ó Então dá pra botar coisas de vários tamanhos O acabamento é muito show realmente Da frente aqui Muito bonito, ó Couro Mesmo o plástico que tem O pouco plástico que tem É de um acabamento muito bonito Tem essa questão aqui que imita uma madeira Aqui Creio que não seja uma madeira Ao menos é Não sei Parece, mas não se sabe se é Mas olha só esse acabamento aqui Muito bonito, né? Os bancos aí também Que eu vou ficar na sombra Porque tá um dia de sol É difícil Não ter um dia de sol Em Las Vegas, né? E vou sentar no banco do motorista Pra mostrar pra vocês ali Essa parte das telas Então dentro do Rivian Além da tela central Que nem no Tesla Que tem várias funções ali A gente tem essa tela na frente Gostei bastante dessa tela na frente Uma coisa que eu notei no Tesla Que às vezes ele apita Faz alguma coisa Eu tenho que olhar pro lado Pra enxergar Enquanto a tela na frente Fica muito mais visível, né? O volante também Sinceramente eu achei Muito mais bonito que o do Tesla Tem mais funções aqui Que a gente consegue acessar Através de botões E todos aqueles recursos Que eu mostrei pra vocês Do Tesla Tem aqui também Além disso aqui A gente tem a questão Da regulagem de altura Da suspensão Que nem eu falei ali antes A tela até maior Mais larga que a do Tesla Dá uma olhada No acabamento interno Aqui desse carro Aqui na parte de baixo Ele vem com uma caixinha de som Que carrega no carro Dá pra tirar Bluetooth Porta treco Aqui no meio Muito profundo Olha Falar pra vocês Parece ter uns 40 centímetros De profundidade Com tomada Com porta USB Show, né? Bom Só queria mostrar pra vocês Isso aqui desse carro Mas deixa eu só mostrar Do lado ali Como que é a caminhonete Pra vocês verem E aqui é a picape Muito interessante Tem vários pontos De fixação Uma coisa que eu acho Bem legal Que tem um acessório Que é uma travessa Que dá pra botar aqui No teto Que da mesma largura A mesma travessa Dá pra se usar Aqui na caçamba Então se quer levar Algum tipo de coisa Uma tenda de camping Uma barraca Botar bicicleta Coisa nesse sentido Dá pra botar aqui Aqui na caçamba Também tem um fundo falso Também tem um compressor Aqui do lado Que nem na outra Eu mostrei ele pra vocês E uma coisa bem legal Que a caçamba tem É que ela tem Uma porta Nessa porta aqui do meio Que passa de um lado Pro outro Tem coisas que dá pra botar ali Tem kits que eles vendem Etc De cozinha Coisa pra camping Que dá pra botar aqui no centro Fora isso Questão de visual É bastante semelhante E sinceramente Se eu tivesse que escolher Eu acho que eu ia na SUV Então espero que vocês tenham gostado do vídeo É um carro diferente Eu gostei bastante de andar Ela é muito forte Ela é muito mais forte de arrancada Que o Tesla Que eu estou usando Mas esse é um Tesla Short Range Que é um dos mais fracos também Então não tem muita base Depois aqui De alguns dias Eu vou trocar esse Tesla Por um outro Que é o Long Range Que eles chamam Que tem mais força E daí vai dar pra dar Uma boa base de comparação Mas pra esse vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Me digam aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostariam De ter uma caminhonete dessas também E é isso aí Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês E aí Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês